Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Domingues, aqui do Rico Domingues, com o curso ZAD, professor de raciocínio lógico. Nesses 15 minutos eu vou trazer para vocês um assunto que é raciocínio sequencial dentro da lógica, do raciocínio lógico. Esse assunto, olha como é que ele me traz no edital. Vamos dar uma olhada? Reconhecimento. O edital ele vai trazer assim ó, compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal. Nesse encontro, nesses 15 minutos, nós vamos ver exatamente o raciocínio sequencial, ok? Professor, o que é uma sequência? Reparem que eu coloco sequência como conjunto organizado. Todo conjunto que a gente organiza, organizado é quando eu digo quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o décimo, quem é o último, se existir, ok? Se eu organizo um conjunto, eu tenho uma sequência, por exemplo, os meses do ano. Os meses do ano, o alfabeto, são conjuntos organizados. Tu consegue dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o décimo elemento e assim por diante. Eu trouxe para vocês algumas questões sobre o assunto. Vamos dar uma olhada então? Olhem comigo a primeira questão. A sucessão seguinte de palavras obedece uma ordem lógica. Escolha a alternativa que substitui o x perfeitamente. Rã, Luiz, meio, parabelo e x. Vem cá, quando você pegar uma sequência de palavras, a gente sempre tem que se atentar a quê, né? As iniciais, quais são as letras que iniciam, se tem uma lógica, as letras que terminam, o número de letras, o número de sílabas, a sílaba tônica, enfim, sempre vai buscando a maior quantidade de ferramenta possível. Nesse caso, o que vai matar a sequência é o número de vogais. Repara que Rã apresenta uma vogal, Luiz apresenta duas, meio, três, parabelo, quatro, então a próxima, cinco vogais, sibipiruna. Tudo bem? A única palavra que se encaixa é sibipiruna. Professor, sibipiruna é uma árvore, mas não precisa saber no concurso. Cuidado com esse tipo de sequência. Vamos dar uma olhada em mais uma? Olha a próxima. Os termos da sucessão abaixo obedecem uma lei de formação. Somando o oitavo e o décimo termo, obtém-se um número compreendido entre aí marco e gabarito. Vamos dar uma olhada então na sequência? 0, 1, 3, 4, 12, 13. Abri 1, 2, 3, 4 espaços, onde eu tenho o oitavo e o décimo. A pergunta é qual é a soma do oitavo com o décimo. Pegou sequência numérica, cuidado com as distâncias entre os números, está certo, mas cuidado principalmente com as operações. Somar, multiplicar, dividir, dê uma olhada. 0 para 1 somou 1, de 1 para 3 multiplicou 3 e vai fazer isso o tempo todo. Então repara, no próximo soma 1, 3 mais 1 é 4. No próximo multiplica por 3, 12. Soma 1, 13. Multiplica por 3, 39. Soma 1, 40. Multiplica por 3, 120. Soma 1, 121 e pode parar. Quer dizer então que o oitavo e o décimo seria 40 somado com 121. Gabarito nesse caso, 161 letra A de Alemanha. É um número que está entre 150 e 170. Viram só? Não é boa? Vamos mais um exemplo. Os termos da sequência abaixo estão obtidos de acordo com algum padrão também. De acordo com esse padrão, o décimo terceiro termo deverá ser qual número? Vamos lá de novo? Professor, já sei. Soma 1, multiplica por 3. Não, calma. Nem todas as sequências são iguais. Nesse caso, vamos dar uma olhada. 25, aliás, ele quer saber o décimo terceiro, hein? 25 para 22, subtraio 3. De 22 para 11, dividiu por 2. De 11 para 33, multiplicou por 3. Meu Deus! E a sequência agora permanece assim. Subtrai 3, divida por 2, multiplica por 3. Vamos lá, então? O próximo. Subtrai a 3. 33 menos 3, 30. Divida por 2, 15. Multiplica por 3, 45. Diminui 3, 42. Divida ao meio, 21. Multiplica por 3, 63. Próximo. Subtrai a 3, 60. Divida por 2, 30. Multiplica por 3, 90. E no gabarito, letra C de Canadá. Com certeza o número é maior que 80. Fechado? Acharam fácil até aqui? Gente, vou dizer o seguinte. Sequências todas depois de pronto são todas bem fáceis. Mas eu queria que vocês cuidassem. Por quê, né? Porque nem sempre é tão simples enxergar uma sequência tão rápida assim. O que você tem que fazer é fazer a maior quantidade possível para a gente ter a maior quantidade de ferramentas, né? Para respondê-las. Tudo bem? Vamos mais uma. Olha para mim agora a sequência. Eles obedecem uma lei de formação. Quem é o X? Vamos abrir a sequência. Repara como é que ele forma a sequência. De 16 para 18, somou 2. 18 para 9, dividiu por 2. Próximo, soma 3. 9 para 12. Próximo, divida por 3. 4. Próximo, soma 4. Divida por 4. Vai chegar em 2. Quem é o próximo? Soma 5. E o gabarito daria 7. Letra D de Dinamarca. A sequência, ele somou 2, dividiu por 2. Somou 3, dividiu por 3. Somou 4, dividiu por 4. Então, era soma 5. Tranquilo? Depois de pronto, né? Bem fácil, mas continue estudando. Vamos mais uma questão. Observe para mim a sequência. Verifica-se que do segundo em diante, cada número é obtido a partir do anterior, de acordo com a regra. Ele quer saber quem é o sétimo termo ou o próximo, já que ele entregou meia dúzia de termos. Vamos lá? Quando eu quero representar um termo anterior, eu chamo um termo de AN. O anterior é AN-1. Tudo bem? Então, vamos lá, hein? Ele disse para mim que cada termo era obtido a partir do anterior. Como é que eu cheguei no 5 a partir do 2? Como é que eu chego no 11 a partir do 5? Como é que eu chego no 23 a partir do 11? Então, vamos lá? Olha só a lei de formação. AN é duas vezes, entre parênteses, AN-1 somado com 1. Ou seja, cada termo nada mais é que o dobro do anterior somado com 1. Tudo bem mesmo? Então, por exemplo, como é que eu cheguei no 5? dobra o anterior, que é 2, e soma 1. Então, 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Dobro 5, 10. Soma 1, 11. Dobro 11, 22. Soma 1, 23. Dobro 23, 46. Soma 1, 47. Dobro 47, dá 94. Soma 1, 95. Então, como ele quer saber quem é o sétimo termo, seria o dobro do sexto, que é o 95, somado com 1. Duas vezes 95, dá 190. Somado com 1, 191. E aí vai no gabarito e marca a letra B de Brasil. Tudo bem? Essa questão, um monte de gente consegue ver pelas distâncias. Como assim? De 2 para 5, a distância é 3. De 5 para 11, é 6. A próxima é 12. Calma aí, 3, 6, 12, 24. Então, tem gente que consegue ver pela distância. Mas como ele falou que era a partir do anterior, eu engessei e mostrei um exemplo, uma lei de formação a partir do anterior. Tudo bem? Vamos mais uma questão. Considere para mim a sequência de figuras formadas por triângulos. Mantendo esse padrão, a figura que ocupa a posição número 9 será formada por quantos triângulos? Dá uma olhada, então, na relação que eu vou ter. A figura 1, ela é formada por um triângulo. Já a figura 2, ela é formada por quatro triângulos. A figura 3 é formada por nove triângulos. E a figura 4? Seria formada por quantos? Por quantos? E a figura 5? Por quantos? E a 6? Por quanto? A 1 apresenta 1. A 2 apresenta 4. A 3 apresenta 9. E a 4? Apresenta 1, 16. E a 5? 25. Como assim? A lei de formação é a figura N apresenta N ao quadrado. Ou seja, para saber a quantidade de triângulos, pega a posição que ocupa e leva ao quadrado. A figura 1 tem 1 ao quadrado, que é 1. A figura 2 é 2 ao quadrado, 4. A figura 3 é 3 ao quadrado, 9. A figura 4 é 4 ao quadrado, 16. A figura 5 são 25 triângulos. A figura 6, 36. 7, 49. 8, 64. E a figura 9? Vai apresentar 9 ao quadrado, 81 triângulos. E aí vai no gabarito e marca a letra E de Espanha. Tudo bem? Vamos mais uma? Observe para mim a sequência numérica abaixo. Assinale para mim uma alternativa correta. Então tem 77, 49, 36, 18. Quem é o próximo? Essa questão muito bem feita, ela é muito capciosa. Por quê? Como é que eu chego em cada número? Qual é a relação? Eu vou buscar as distâncias, ver se multiplicou, dividiu. Não tem nada a ver entre eles. O que tem é, cada termo nada mais é que o produto dos dígitos do anterior. Como é que é? Vamos lá então, hein? Quem é o primeiro termo? 77. Então me diz, quanto é que é 7 vezes 7? 49. O produto dos dígitos me dá o próximo termo. Quem é o próximo termo? 49. Multiplicam os algarismos. 4 vezes 9 é 36. Próximo termo, 36. Multiplica os algarismos. 3 vezes 6 é 18. E o último termo, que ele quer saber o próximo, na verdade, né? Seria 1 vezes 8, que isso aí vai dar 8. E aí vai no gabarito e marca a letra A de Alemanha. Viram isso? Nossa, que complicado. Gente, não é tão fácil. Já vou avisando. Nada é tão fácil, nada é tão simples. Mas nada vai ser tão complicado também. O que eu preciso de vocês, tá? Eu preciso de vocês estudando e pegando a maior quantidade de ferramentas possível para responder isso. Agora é altas matérias. Se você, por acaso, chegou numa sequência e não consegue desenvolver em um minuto, dois minutos, coloca uma interrogação na questão e deixa para o final. Não podemos perder tempo no concurso parado numa questão só, ok? Toda sequência depois de pronta vai me dizer, professor, todas depois de pronta são fáceis. Eu concordo. Mas na hora do concurso, lá no desespero, não. Por isso que a gente tem que estar estudando e fazendo a maior quantidade possível de questões, né? Tudo bem? Então, gente, repara então, voltando, nosso reconhecimento como que aparece no digital, nós temos o raciocínio, então, verbal, sequencial, orientação espacial e temporal. Vimos agora, foi o raciocínio sequencial, que nada mais é que um conjunto organizado. Querem assistir sobre orientação verbal, raciocínio verbal, orientação espacial e temporal? Então, continue acompanhando a gente nos próximos encontros. Fora isso, isso é uma ideia de quando a gente faz um resumo teórico. Nós temos também o avançado de questões. Quer fazer um curso avançado de questões sobre o raciocínio sequencial? Nós vamos ter. Então, você tem que comprar esse vídeo, tem que nos assistir, tem que estar acompanhando o Rico Domingues EAD. Nós preparamos, então, os avançados de questões, nós temos o teóricos por disciplina, e nós preparamos isso com muito carinho, ok? Querem continuar estudando? É só dar um clique aqui do lado. Gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.